Meu amorzinho, minha vida, coisa mais linda! Bora mostrar alguns batõezinhos da dona Avon? Sim, senhora! Inclusive, essa semana teremos muitos vídeos com a senhora Avon. Então, senhora, já se inscreve, fica por aqui, deixa o like do amor, tá bom? Porque essa semana teremos bastante coisas da Avon aqui no canal. Então, você que gosta, fica por aqui. E hoje nós vamos testar alguns batons da linha Color Trend, que são esses batons aqui, ó. E se eu já gravei vídeo pra vocês aqui no canal, só que eu não gostei da cor. Eu fui enganada na cor, quem lembra? Porque eu postei o vídeo, aí fala aqui que ele é um vinho, quando pra mim isso daqui é vermelho. Já foi testado, né? Mas a Cintia Multimarcas, linda, maravilhosa, me mandou mais dois, tá lacrado, ó. Então, nós vamos testar e vamos ver a cor também, tá? Porque esse daqui, ó, fiquei decepcionada, ó. Ô, senhora, Avon, fiquei decepcionada porque eu jurava que ia ser um vinho. Isso daqui é vermelho, gente, isso daqui é vermelho. Então, vamos ver esses dois daqui, se vai cumprir, né, o que fala o catálogo em relação à cor ou não. Pra começar, então, ó, eu vou começar mostrando de novo esse daqui, ó. Vou pegar a revista, pera aí, pera aí que eu pulei aqui no catálogo. Olha só, olha só. Esse que já tá aberto, que eu já testei, ele é o vinho oficial. Aqui, ó, o vinho oficial, ele tá assim, ó, tá vendo? Ó, bem fechado, né? Eu quis ele porque eu gosto dessa cor fechada, assim. E quando eu passei ele, gente, ele é vermelho, cara. Olha, ele é vermelho. A cor que vocês estão vendo aí é a cor que ele é. Vou colocar aqui no braço pra vocês poderem ver. Olha só, tá vendo? Pra mim isso daqui é vermelho. Pra mim isso daqui não é vinho, não. Né? Vermelho. Então eu fiquei chateada, sim, com isso. Porque eu abri desesperada, sabe? Nossa, deve ser lindo, deve ser maravilhoso. E não era vinho coisa nenhuma. Não é, porque pra mim é vermelho. Porém, as promessas desse batom é a seguinte. Acabamento semi-mate. Realmente ele tem um acabamento lindo, semi-mate. Cores super pigmentadas, sim. É muito pigmentada. É uma vez que você passa, ele já cobre bem os seus lábios. Isso é verdade. A aplicação desliza fácil. Sim, ele tem um toque aveludado, sabe? Não é seco, mas também não é cremoso. Ele tem um toque muito aveludado, muito gostoso na boca. A única coisa que me deixou chateada foi esse termo do tom, da cor do batom. Que pra mim, gente, isso aqui não é vinho nunca e nunca será. Tá? Isso aqui é vermelho. Aí fala que ele é o queridinho, né? É da linha Hashtag Queridinho. R$16,99, ele está por R$13,99 cada e ele tem 1,5 gramas. Aí tem vários tons, olha só, tá vendo? Tem vários tons lindos, maravilhosos. Olha isso aqui que lindo na boca dela. Ficou lindo nela, olha só. Maravilhoso. Então vamos ver. Vamos ver essas outras que a Cintia mandou. Tá? Vamos começar abrindo... Pera aí, pera aí. Ela mandou o Roxo Vibes e mandou o Pink Diva, que inclusive é o que a modelo está usando aqui, tá? Pink Diva, ela está usando esse daqui. E outro que ela mandou foi o que? Roxo Vibes. Ah, tá. Então ela mandou esse assim. A gente mandou esse cara modelo e mandou esse roxo primeiro aqui, ó. Roxo Vibes, tá? Mandou os dois que eu achei maravilhosos. Nosso tom de pé, gente, que é morena, negra, fica muito bonito, né? Então vamos abrir. Vou começar pelo Pink, né? Porque olhando os dois, parece que o Pink é um pouquinho mais claro. Na intensidade, eu digo, né? Olha só. A embalagem é um luxo, pra deixar tudo juntinho na pintadeira. Linda, maravilhosa. Olha só, só duas juntas, como já fica rico. Tá vendo? Imagina umas quatro, gentinha, assim, que coisa mais linda. Ai, vamos lá. Tô com medo de abrir, gente. Tô com medo de abrir. Olha. Ah, esse aqui eu acho que já deve ser. Olha só. É, tá parecendo bem, né? Com a da modelo, ó. Tá vendo? Tá parecendo bem, ó. Ah, esse aqui eu já fiquei mais feliz. Já fiquei mais contente. Se eu vou passar ele... Olha, amiga, que bonito. Eu só tô achando que a textura dele tá bem diferente desse daqui. Eu tô achando esse um pouquinho mais cremoso. Pouco. Pouco mais cremoso que esse outro que eu testei na outra vez. Sabe? Esse daqui, ó. Até olhando assim, ó. Dá pra perceber que ele é mais mate que esse, ó. Tá vendo? Que parece que esse daqui brilha mais, ó. Tem mais hidratação que esse. Até olhando aqui, ó. Olha de frente. Tá vendo, ó. Esse daqui parece que ele tem mais hidratação do que esse daqui. Tão vendo só, ó. Então eu... Não é que eu não tenha gostado, tá? Eu gostei também. Achei a cor super fiel. Achei a cor fiel, graças a Deus, né? Porque já passa a decepção com esse vinho aqui que não é vinho nada, coisa nenhuma. Mas a cor desse daqui eu achei muito fiel, muito justa, olha. Achei linda essa cor, né? E ficou bem assim, parecido com o da modelo. Embora aqui na modelo ele tá bem mate, ó. Tá bem mate, né? Então, gente, não vão por cores, por coisas de revista, tá? Porque não faço que nem eu. Fico me iludindo, né? Eu vou achar que vai vir igual, mas nunca vem. Cuidado! Ele é bem mais cremoso do que mostra na revista. Olha só. Na revista ele tá mate, mate, né? E aqui em mim tem bastante brilho, né? Não muito, mas eu não sinto que ele tenha o mesmo toque aveludado que tem aquele lá, o vermelho. Que é vinho. Que não parece vinho, que parece vermelho. Mas eu gostei da cor. Fiquei feliz que pelo menos a cor, ele cumpriu o que promete, né? Na cor eu acho que deu certo. Ó. Também achei ela bem bonita. Só achei ela um pouco mais cremosa. Mas gostei, gostei sim. Vou tirar ele e vamos para o próximo e útil. Pronto, tirei. Vamos lá para o roxo. Roxo, roxo, roxo. Roxo vibes. Vamos lá, eu tô abrindo. Cíntia, sua linda. Cíntia maravilhosa. A Cíntia tem uma loja muito boa da Avon. O link tá aqui embaixo, caso vocês queiram fazer a sua comprinha. Pode chegar na sua casa ou vocês podem pegar em mãos, para quem mora em São Paulo. Ela entrega em qualquer trens e metrô de São Paulo. Então vale muito a pena, tá? O link da lojinha da Avon da Cíntia tá aqui embaixo para vocês irem lá fazer a comprinha de vocês. Vamos testar então. Ó, eu vou abrir. Ai, que lindo! Esse também fez jus. Olha. Nossa, gente! Se eu me aqui na revista, é só o vinho que não deu. O vinho não deu, não. Mas os outros, olha só aqui, ó. Que lindo esse roxo. Deu muito certo, né? Cumpriu, né? Cumpriu a palavra dele também. Por quê, gente? Por quê que o vinho oficial não veio vinho? Fiquei chateada, Avon. Acho que vocês erraram a etiqueta. Vou passar então com o nosso roxo. Gente, tá apaixonada nesse. E esse tem um toque mais aveludado. Vai entender. Tá vendo que eu não tenho tanto brilho, ó? Ele tem um toque mais aveludado. Igual o vinho, sabe? O primeiro lá. Só o pink que eu achei ele mais molhado. Agora esse daqui eu achei ele mais sequinho que o pink. Ó. Às vezes pode ser também, gente, por conta da pigmentação, né? Acho que cada pigmentação deve ter alguma alteração nisso. Não sei. Ó. Lindo! Deu uma borradinha aqui, peraí. Tentar arrumar aqui, ó. Eu errei. Mas, nossa. Tô apaixonada nessa cor, gente. Que cor linda, mulher. Olha. Eu amei esse roxo. Ficou muito bonito. Olha aqui. Lindo, lindo, lindo. Me diz. Me diz o que vocês acharam. Vou colocar aqui no braço. Os dois. Já tô com o vinho aqui, né? O vinho que é vermelho. Vou colocar o pink aqui do lado, ó. O pink. Eita, fiz tudo torto. Pink. E vou colocar o roxo também do lado. Nossa, esse roxo tá demais, gente. Vou colocar aqui, ó. Pra dar uma diferença, né? Vermelho no meio. Olha. Ai, gente. Que lindo. Que lindo. Que coisa linda. Tô apaixonada. De verdade. Esse roxo e esse pink me deixaram muito feliz. Como pensou, né? Porque o outro tava chateado. Porque a cor não é a cor. Mas ele é bonito também, gente. É que eu gosto de... Em mim, eu não gosto de batom vermelhaço. Eu gosto de uma cor mais fechada. Uma marsala. Isso que também eu gosto de bonito em mim. A cor não é feia, mas eu esperava um vinho, né? Quando pra mim isso daqui é vermelho. Olha só. Tão vendo? É quase a cor da embalagem, ó. E a embalagem é vermelha. Entendeu? Enfim. Amei. De paixão. Muito obrigada, Cindy, por me enviar mais essas duas cores. E por me deixar feliz, alegre, né? Porque daí veio as cores que eu realmente... Que realmente cumpriam o que falo. Então eu fiquei bem feliz. Comentem aqui embaixo se vocês têm esses batonzinhos. Se vocês já têm essa linha da Colortrends, minha amiga. Comenta aqui. O que vocês acharam. Qual foi o efeito na boca de vocês. Se as cores que vocês compraram realmente cumprem, né? É aquilo que tá no catálogo. Se interessou, quero comprar. Achei lindo, Sully? Vai na lojinha da Cintia porque lá tem. Lá vai ter todas as cores pra vocês, tá bom? Tem uma cor aqui muito bonita, ó. Essa chocolate real. Quero testar também. E também quero o nude pop. Quero esses dois. Se gostaram, deixe o like do amor. Se inscreve no canal, tá bom, minha linda? Vai no meu Instagram também. Tá bom pra gente conversar mais por lá. E pra eu postar... Eu vou postar também fotinho deles lá, tá? Um beijo nesse coração cheiroso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, essa semana tem muitas coisinhas da Avon. Se inscreve. Fica por aqui. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.